E aí galera, tudo certo? Domingão, hein? Domingão de futebol, só que não do torcedor santista, já que o Peixe tinha um jogo diante do Fluminense. Como você já sabe, essa partida vai acontecer no dia 27, mas não tem problema. O encontro conosco aqui do Esporte por Esporte continua marcado às 19h no EPE Rádio. Estarei nessa juntamente com o Caio Lucilo, com o Felipe Cardoso e com a Natália Ferrão. Hoje tem também uma situação aí diferente, né? Quem faz parte do nosso clube de membros nos planos Gold e Silver vai poder participar, depois que a gente falar bastante sobre todos os assuntos da live, né? Sobre todos os assuntos que estiverem no Santos Futebol Clube, as pessoas vão mandar perguntas por vídeo. Se você é Gold ou Silver, pode mandar a sua pergunta, porque vai estar aí na tela, você manda essa pergunta. Vídeo de até 30 segundos, tá bom? Não pode ter palavrão, claro, né? E você mandando, a gente vai estar colocando a sua pergunta no ar, na live, e vamos estar respondendo. Se você ainda não é Silver ou Gold, dá tempo ainda, hein? Se torne membro do nosso canal e aproveita para poder participar na página da live de hoje, tá? Espero todos vocês lá. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!